Salve, salve amantes da simulação, Marcos Urumon com vocês aqui mais uma vez e vamos dar prosseguimento a casa econômica, se não me engano, casa econômica nível médio, não vai ser um vídeo longo né, porque a gente já fez trabalho praticamente todo, na casa subia 84%, então tá... Nunca tinha ficado com isso aí preso, 84% da casa já construí, quem dera construir fosse assim né... E aí... E aí... E aí... Pronto, aqui embaixo já era... E aí... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.